A vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quero passar meu céu fazendo o bem na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus. A jovem que conseguiu através de sua fé e persistência entrar para o Camelo com apenas 15 anos de idade, morreu muito jovem, aos 24 anos acometida por uma tuberculose. Um ano após sua morte foi publicado um livro com vários manuscritos autobiográficos. A história de uma alma é onde Santa Teresinha do Menino Jesus conta a história de sua vida. Nascida em Alençon, no noroeste da França, Maria Francisca Teresa foi a caçula de nove filhos do santo casal Luiz Martim e Zélia Guerin, ambos canonizados em outubro de 2015 pelo Papa Francisco. Mas somente cinco destes nove filhos sobreviveram, todas mulheres que se tornaram religiosas. Teresinha, como era chamada, a menina mais nova da família Martim, viveu o primeiro ano de sua vida amamentada por uma ama de leite. Sua mãe não pôde fazê-lo, pois estava com câncer. Quatro anos mais tarde Teresinha sofre a primeira intervenção em sua vida. Sua mãe morre e junto de seu pai e irmãs se mudam para Lisieux, uma outra cidade a cem quilômetros de distância onde morava seu tio materno. Após a morte de Dona Zélia, Teresinha adota sua irmã Paulina como sua segunda mãe e se torna uma menina extremamente sensível e a qualquer momento está chorando, mas sempre está rodeada do amor do pai e das irmãs. Em outubro de 1882 Teresinha sofre mais uma perda. Paulina, sua segunda mãe, entra para o Carmelo, fica sentida e acaba por ficar muito doente. Os médicos não conseguem fazer um diagnóstico de sua enfermidade. Seus familiares acham até que ela não se salvaria, mas em seu quarto ela vê a imagem da Virgem Santíssima lhe sorrir e se sente completamente curada. Logo após faz sua primeira comunhão, um momento que se sente no céu, mas infelizmente Teresinha sofre da doença dos escrúpulos e é atingida em sua alma. Tudo para ela é pecado e chega a pensar se é verdade ter visto a imagem da Virgem Santíssima ali sorrir ou se era uma criação de sua mente. Em outubro de 1886 sua irmã mais velha Maria entra para o Carmelo, mas somente no Natal deste ano é que Teresinha tem sua total conversão, quando se inicia o terceiro e mais belo período de sua vida, naquela noite de Natal ficou totalmente curada e fortalecida. Reencontrou a força da alma que havia perdido aos quatro anos e meio de idade. Assim ela diz, senti numa palavra a caridade penetrar-me no coração, a necessidade de esquecer a mim mesma. Em uma certa ocasião Teresinha está a observar a imagem de Jesus Cristo crucificado e sente a necessidade de honrar o sangue derramado por ele na cruz. Fica sabendo da condenação à morte de um criminoso, Henrique Pranzini. Ele havia assassinado duas mulheres e uma criança em Paris. Teresinha reza intensamente pela salvação da alma do criminoso e pede ao Senhor um sinal de arrependimento do assassino que em nenhum momento demonstra qualquer tipo de remorso dos crimes cometidos. Foi quando ela ficou sabendo através de jornais que no momento em que o meliante estava para enfrentar a guilhotina, beijou por três vezes o crucifixo que estava na mão de um sacerdote. Este era o sinal que havia pedido ao Senhor. A alma de Pranzini estava salva, passou a sentir a necessidade de trabalhar pela conversão dos pecadores e se tornou como São Pedro uma pescadora, só que de almas. Nessa ocasião seu coração já havia sido arrebatado pelo dom de servir a Deus. Foi então que contou ao seu pai a vontade de entrar para o Carmelo, mas era muito jovem, que tinha apenas 14 anos, estava firmemente decidida e junto de seu pai, que também estava convicto de sua vocação, falou com o superior do Carmelo, com o padre, com o bispo de Lisier, com quantos fosse necessário, mas sempre as respostas eram negativas. Por ocasião do jubileu sacerdotal do Papa Leão XIII, Teresinha, sua irmã Celina e seu pai, junto de uma comitiva francesa, fizeram uma peregrinação a Roma. Lá foram abençoadas pelo Santo Padre após a celebração. Todos passavam por ele sem dizer uma palavra, beijavam seus pés e eram abençoados. Quando chegou a vez de Teresinha, ela pediu ao Papa que desse autorização para que ela pudesse entrar no Carmelo com 15 anos de idade. O Papa lhe respondeu, entrareis se Deus quiser e Teresinha foi tirada dos pés do Santo Padre pela guarda suíça, Deus quis. Finalmente, no dia 9 de abril de 1888, entra para o Carmelo e passa a se chamar Tereza do Menino Jesus e mais tarde incluiria ao seu nome também a Sagrada Face. Dentro do Carmelo passou por diversas provações, pois várias irmãs viam Teresinha como uma adolescente que não sabia fazer muitas coisas pois sempre teve ao seu lado quem o fizesse por ela. E somente em setembro de 1890, após um longo período de postulado e noviciado é que a irmã Tereza faz seus votos solenes, em 1894 seu pai morre e sua irmã Celina entra para o Carmelo. No início de 1895, Madre Inês de Jesus determina que irmã Tereza comece os escritos que futuramente seria o livro História de uma Alma. A obra publicada um ano após sua morte foi traduzida em diversos idiomas e foi responsável por muitas histórias de conversão em todo o mundo. Antes de morrer, irmã Tereza disse que faria cair sobre o mundo uma chuva de rosas, por isso o significado de sua imagem segurando rosas. No dia 30 de setembro de 1897, morre irmã Tereza do menino Jesus aos 24 anos de idade, após um longo calvário enfrentando a tuberculose. Foi canonizada pelo Papa Pio XI em maio de 1925 e decretada doutora da igreja em 1997 pelo Papa João Paulo II. Seu túmulo está no Carmelo de Lisier, na Normandia, na França. Santa Teresinha, do menino Jesus e da Sagrada Face, é festejada no dia 1º de outubro. Gostou do vídeo? Compartilhe, clique no joinha, assim estará ajudando na divulgação desta história. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sempre que houver novos vídeos, você será avisado e venha conosco para esta expedição sobre a vida dos santos católicos.